John, até nesse sentido, a gente está na expectativa, ou pelo menos havia uma expectativa, você até comentou em outras oportunidades, sobre movimentos de M&A, de buscar algum tipo de fusão, de aquisição, principalmente entre empresas que acabaram tendo problemas, entraram em recuperação judicial. Como você disse, a Azul não entrou em recuperação judicial, a Azul conseguiu fazer uma movimentação importante com seus credores. Eu queria saber se essa percepção segue, se essa vontade, talvez esse desejo de fundir ou até mesmo adquirir empresas do setor, continuam e se essa porta está aberta depois das negociações. Sabe que eu acho que qualquer empresário tem que estudar o que existe no mercado, isso que a gente faz. Tem conversa, sim, a gente divulgou isso no passado. Temos que estudar, nós temos um dever fiduciário para estudar as possibilidades que existem no mercado. Eu vejo o que aconteceu nos Estados Unidos mais recente. Eu vou olhar para lá, tem dois empresários que queriam se juntar, uma era JetBlue e outra era Spirit, e não deu certo e agora Spirit está em recuperação judicial. Então, quem perde é o cliente. O mercado aberto que deixa os movimentos do mercado acontecerem, eu acho que é saudável. Eu não estou dizendo que alguma coisa vai acontecer, mas o que eu estou dizendo é que nós temos que estudar e ver as possibilidades, especialmente nos desafios que o Brasil tem. O desafio do câmbio fraco, o desafio do combustível caro, o desafio que este mercado não tem crescido por 10 anos. Isso é uma coisa que nós temos que voltar a ter este mercado crescer. Isso que nós queremos fazer, né? Nós estamos com mais ou menos 100 milhões de passageiros dentro do Brasil voando para a aeronave há uma década. E como que a gente leva isso para 150, 200, 300? Então, eu acho que mais conectividade pode ser muito benéfica por isso. Então, eu acho que mais conectividade pode ser muito bem.